Cara, eu farmei demais aqui, 5 quadrilhões, agora a gente já consegue ir comprar a próxima área, velho Falta pouco, hein? Eu não vejo a hora do evento chegar, porque aí sim a gente vai ganhar um triplo de XP Vai ganhar um triplo de força, né? Teoricamente é a mesma coisa Então a gente vai ficar muito forte, cara E a próxima área custa 10Q Que isso, velho? Então o negócio tá caro, mano Então vamos supor aqui que as próximas duas custam 20Q no total, né, velho? Porque vocês viram ali que repetiu o preço, então a próxima vai ser 10Q e a próxima vai ser 10Q Agora no total faltam 4 áreas pra gente zerar aqui só com o Mestre Kame Eu preciso também aqui agora farmar, né? Então eu vou ativar a poção de XP, galera Hoje já vai ser o dia, amanhã tem 3XXP, tipo, eu preciso farmar muito em EN pra hoje e depois abrir amanhã Então é isso que eu vou fazer, cara Já vamos iniciar o Farmas aqui, então Deixa eu ver se o AutoCell tá ligado, que isso é muito importante Tá, o AutoCell aqui está de boa, né, velho? Tudo certinho Vamos ligar aqui então, mano, Luckyzona também Bora, galera, vamos tentar ir em busca de algo muito bom, velho Então vamos começando aqui, tá bom? Como um raro, meu amigo, mais um raro Mais dois, né, na realidade Ganhamos aqui 15 personagens, tá bom? A gente tem aqui, no total de 6 personagens Dá pra gente fazer uma divisãozinha, tá ligado? Então eu vou colocar nos meus mais fortes, ó Esse daqui eu pôr, nossa, eu pôr 10 nível Meu amigo, não, não, não Muito apelão Vamos primeiro upar os mais fortes, né? Ok, esse daqui tem que upar pra um level 197, por aí Então vamos tentar igualar eles, né, galera? 197, tá bom? Tá tudo igual Ó, esse daqui tá upando Então eu, se eu colocar aqui um personagem Caraca, esse upou muito, velho Na moral, beleza Deixa eu ver aqui agora esse Ó, e já não pôu Beleza, vou precisar de mais um aqui Pronto, velho Level 199 Nosso DPC já foi pra 58 Caraca, galera Aumentou Nossa, mano Aumentou tipo 4 vezes, cara Vai ser muito fácil pra gente ir pra próxima área Beleza, vamos tacar agora esse Não, upa, mano Nem adianta Vamos ver esses dois aqui Upa Também não, mano Então eu vou colocar nesse daqui Deixa eu ver a diferença de XP É, eu vou ter que colocar aqui no meu Os mestre cam Eu vou colocar só um E aí a gente consegue, né, separar a força, galera Aí, boa, mano Então a gente já tá com a força aqui separada E, cara, eu vou querer fazer uma time trialzinha Eu preciso deixar essa poção aí Eu então vou fazer a time trial E quando, tipo, ela tiver acabando Eu vou voltar, tá ligado? Porque assim eu vou conseguir aproveitar E a gente vai tá no modo e-stonks demais E no final a gente ficou com 62 bilhões É muita coisa, velho A gente tava com 15 bilhões Então se a gente fazer aqui, ó 60 dividido por 15, cara Vai dar 4 vezes A gente quadriplicou o nosso dano Só nessa área Imagina quando vim 3XXP e 3XLUCK 3XLUCK, meu amigo Vai ser o Farmas, tá ligado? Então é por isso que hoje Eu vou precisar urgentemente farmar Pra que quando chegar amanhã o evento Eu amasse Eu vou também, galera, pegar aqui Um shardzinho na time trial farmando Pra que a gente possa comprar Poção de XP, velho Porque a gente não tem muito shard, sabe? E eu não vou liberar trade, galera Já que amanhã, literalmente, vai ser o dia Da gente zerar a nossa série, mano Tem tudo pra gente zerar 3XXP, 3 mais LUCK A gente vai ganhar o triplo de força Ou seja, o triplo de XP Então o level que a gente ganhou aqui Era pra ganhar 3 mais level Mano, era muita coisa Pra ser absurda Então vai ser genial Começou aqui Bora rushar, galera A gente tem aqui mais ou menos Uns 10 minutos pra gente fazer E bora farmar pra próxima área, mano Eu também que vou farmar Pra gente girar lá mais vezes Vocês viram que o XP lá tá rendendo Já já nossos Mestre Camps Tão tudo level 200 E a próxima área É até que barata, mano Pelos meus cálculos Pelos meus cálculos, né? É só 10 quadrilhões E tipo, a gente tá ganhando muito O mais engraçado é que Caem os meteoro Pelo fato da gente tá na conta do Mestre Kami A gente nem farma, velho Porque não precisa, sabe? A gente simplesmente só chega aqui E faz o básico, né? Time trial E quando pega o meteoro Reverte as frutas pra comum E a melhor parte chegou, galera A gente tá solando Personagem com 100 trilhões A gente tá com mais de 1 trilhão De DPS Olha isso Na esquerda 1 trilhão e meio Isso sem ultar, né? Os personagens nem ultou Caraca, gente Ficou muito forte, mano Nessa nova área 324 trilhões Já farmamos aqui Tudo que eu queria, tá ligado? Na última vez Nossa, eu acho que 1 quadrilhãozinho aqui Vem fácil, hein, galera? Mano, a gente vai passar também Na próxima run Caraca Mas eu não sei se vai dar tempo De eu usar minha poção, hein? Eu tô aqui estranhando Porque o Yen todo A gente tá ganhando Tá custando muito tempo, ó Já deu 12 minutos de time trial E a gente só tem 10 minutos de poção Se bem que pra girar lá É tipo uns 3 segundos, né? O nosso dinheiro evapora Isso daqui que a gente farmou É tipo um giro, galera Vocês não tem noção Chegamos, galera Agora a gente já tá na run 36 É o dano, hein? Ah, vai sobrar muito tempo Fora que a gente vai perder Eu acho que nessa sala Chegando na run 40, hein? GG demais 751 trilhões Caraca E chegamos, velho Um quadrilhãozinho É, tá fácil, hein? Pegar um quadrilhão Tá mais fácil do que parece 7 trilhãozinhos 5, 4 Beleza Boa Cê é louco, mano Um quadrilhão 250 trilhões Que isso? Valeu Farmas Ainda a gente tem outro bros, hein? Mas se bem que esses minions Tão bem fortes, né, mano? Spawnou pouco, ó 36 trilhões de lá É, tem a metade da vida do boss Realmente a gente vai ficar aqui É derrotando o minion Isso sim 10 trilhões Vai ser fácil, mano E olha Esse boss trollou, hein? Se bem que tem um de 45 trilhões Será que eu consigo derrotar ele a tempo? Nossa, eu vou ter que resetar muito o ult, né, velho? 28 segundos Ó, a gente dá um trilhão e meio, né? De dano aqui Isso os personagens não tá Beleza, ó Resetou aqui o ult Ok Vamos tentar derrotar, galera Eu acho que vai dar, hein, mano? Nossa, vai dar, vai dar, vai dar Por favor, mano Na moralzinha Ô, não vai dar mancada, né? Nossa, o jogo vai dar mancada, velho Não, 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 não Boa! Conseguimos derrotar Pelo menos derrotamos, né? Foi igual do último vídeo, velho Faltando ali Um pouquinho A gente não conseguiu GG Então, galera Agora, bora correr lá Porque a gente só tem 3 minutos de poção, velho GG Demais, cara Vamos pegar também aqui a recompensa Deixa eu ativar o Luckyzinho aqui, ó Luckyzinhozão insano, né, velho? Bora, mano Só vai de Abras, velho Beleza Olha isso que eu falei, mano Dois spins Acabou Ai, ai O dinheiro não rende, velho Beleza Deixa eu ver o dano desse personagem Level 200 Tá bom Vamos ver esse daqui Level 199, hein? Eu acho que vale muito mais a pena Opar esse daqui, né, galera? Meu amigo Vamos upar então, velho Deixa eu preparar Esse level 197 mesmo, velho Já vai de Farmas, então Ué, por que que tá upando? Por que que tá aparecendo Solid Gold, né, galera? Olha isso Tá aparecendo Solid Gold Bate, mano Que bizarro Beleza, né? Beleza É o Anime Fighters Tá bom Vamos agora para uns próximos Nossa, mano Vai ser caro, hein? Pra eu deixar esse daqui Será que consigo? Tá, level 199 Não precisa de tanto XP assim, não, hein? Beleza Deixa eu ver aqui É, são só 5 personagens Tá bom E agora, né, velho Esse daqui, hein? Será que eu consigo colocar? Consigo Boa, velho Aproveitamos aqui o XP Vamos ver 70 bilhões Mano, só tá aumentando o IPC aqui Aumentou mais 10 bilhões GG demais E bom, agora para eu ganhar A próxima área Eu precisaria fazer umas 10 vezes Time Trail Isso é muita coisa Porque aquela Time Trail É a cada uma hora Ou seja, daria no total 10 horas, velho Só que tá dando mais ou menos 1,5Q Então seria, tipo, 10 dividido por 1,5Q Vamos ver quanto que vai dar Tá, aqui deu 6 Ou seja, 6 Time Trials e mais um pouco Só que esse pouco a gente consegue Farmando em boss, né? Porque tem o cooldownzinho e tudo mais A gente consegue derrotar agora Eu acho que o boss de Black Cover Muito fácil A gente já pode até avançar Os Minions tão indo aqui até a Mimir Muito rápido Olha isso, cara A gente pode fazer até mesmo mais missão Isso sim Tentar ganhar 2 quadrilhões lá, mano Na Time Trail Só fazendo missão O boss aqui, ó Vou ativar o Auto Clicker O boss também tá sendo derrotado fácil, hein? É, realmente Eu acho que já dá pra gente até completar aqui Algumas missões Se eu não me engano Destiny a gente já ganhou Ah, é Black Cover, cara Cara, caraca Eu não achava assim Que ia ser tão rápido, né, velho? Eu achei que eu tava numa zilha anterior Mas já tamo em Black Cover aqui, ó E tá dando hit kill, velho Só o nosso DPCzinho já tá amassando Vou pegar até a montaria daqui Derrotei aqui a primeira missão Vamos falar com o Rei Mago aqui Pegar a próxima Manda, Rei Mago Porque você tá falando com o lendário Mestre Kami, né, cara? Agora a gente tem que derrotar esses beta aqui E olha a velocidade que a gente tirou 10 trilhões Meu amigo Que orgulho dos nossos Mestre Kami Não tem como, não E olha, eu tô viajando aqui Falando que amanhã vai ser o evento, né? Vai ser depois de amanhã Ou seja A gente já pode sim Esquipar pra próxima área, né? Eu só preciso farmar Boa, velho Tá pensando Tá jogando tudo que sabe Só falta só mais um aqui Auto-clickerzão Destruímo, velho É, não tá tankando é nada aqui Mestre Kami tá como amassando Agora falta o Alpha, né? É aqui pra frente Nossa, pior que eu derroto tudo aleatório, galera Eu chego nas missões Os personagens parecem tudo a mesma coisa E tipo, eu só ataco, tá ligado? Simplesmente vai nesse Vai naquele Às vezes eu tô derrotando uns personagens Que nem faz sentido Tipo, aqui, ó Esse já tava miado Sendo que eu tava farmando em outros Tá ligado? GG, só mais um aqui E, cara O grande desafio da nossa série Do Mestre Kami É realmente o level do personagem Porque, por exemplo O nosso Mestre Kami Ele vai ficando mais fraco A cada área, tá ligado? E também mais forte Porque ele é mais fácil de upar Teoricamente Do que os comuns Aqui da área avançada Então, se vocês virem aqui, ó O comum da última ilha Tá com 24 de dano E se a gente subir Em Super Island Tá com simplesmente 8 de dano Então, tipo É muita diferença, mano É o triplo da força Então a gente tá, digamos assim Jogando 3 vezes mais fraco É Mas também Tem uma outra coisa Que influencia, né Que os Mestre Kami Dá pra gente pegar Passiva que quiser, né Ah, você vê que os comuns também Essa da gente deixar No outro céu Eita, boa VR Vambora, mano Vamos farmar agora No mini boss Mas vamos pro farmar, né Que é isso que importa Derrotamos aqui mais um boss E cara Agora Vamos pro final, né O último é o que mais dá trabalho Terminei o farmar Agora Bora, galera Vamos aqui já dar o teleporte E completar essa missão E conseguir aqui A montaria Que a gente tava precisando GG, mano GG Black cover Solado Agora a gente ganha mais 10% de Nhen E cara Eu tenho que continuar fazendo missão, mano Porque é o farm Mas eu acho que a próxima Eu já vou também depois Correr pra fazer Porque eu tô precisando demais, mano Na moral O Mestre Kami aqui Vai ficar overpower Galera Podem aguardar Porque no próximo vídeo Eu vou querer esquipar Duas áreas, mano Negócio aqui Hardcore Eu vou precisar de 24 trilhões E vamos tentar farmar 24 trilhões Mano Mas é nóis Tamo junto